Esta semana eu estava lendo esse livro, o livro de Daniel, e aqui no capítulo 6 eu cheguei num versículo aqui que eu achei interessante, cheguei num versículo aqui que eu parei, passei por esse livro já umas duas vezes, já lendo o livro, mas tinha passado desapercebido, e essa semana eu estava lendo de novo esse livro, cheguei aqui no capítulo 6 e comecei a prestar bastante atenção na história, falei, poxa que história interessante, e aí eu cheguei aqui no versículo 27, do capítulo 6, amém? Olhando para uma história como essa, um rei persa, ele reconhece que o Deus de Israel, ou seja, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, ele realmente é Deus, ele reconhece, aleluia, porque se nós formos olhar para esta história, ou seja, para esse capítulo, no capítulo 6 do livro de Daniel, nós vamos entender que Daniel, ele foi lançado numa cova, ou seja, numa caverna, num buraco, com leões famintos, e nós vamos entender também que ele foi jogado lá, porque ele não quis adorar o rei, é isso que diz, o rei fez um decreto, por perseguição de outros homens, que o rei sancionasse um decreto, que num período de 30 dias, ninguém poderia fazer uma oração, ou uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, a não ser se for ao rei, mas Daniel era servo de Deus, Daniel ele era servo do Deus vivo, e acompanhando a história de Daniel, desde o capítulo 1, quando ele foi levado lá para a Babilônia, no capítulo 2, ali já começa, né pastor, o rei Nabucodonosor tem um sonho, ninguém interpreta, os magos feiticeiros do rei, ninguém interpreta os sonhos, aí o rei fica nervoso, manda matar todo mundo, tudo os magos, feiticeiros, aí o guarda, o chefe da guarda chega para a pegada da Daniel, Daniel fala, mas o que está acontecendo? Ele explica, fala, não, me introduz na presença do rei, que eu interpreta o sonho dele, Daniel vai falar com Deus, interpreta, o rei quando ele chega na presença do rei, o rei nem conta o sonho, é isso pastor? Ele já vai revelando, ó, você sonhou assim, 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 a interpretação é essa, é maravilhoso irmãos, aí se nós olhar para a palavra de Deus também ali, os outros dois companheiros dele também, não quis adorar o rei também, ou seja, a estátua foi lançada na fornalha, Deus livrou, mais para frente ali, Beltesazar, filho do rei Nabucodonosor, que assumiu o trono, também tem um sonho, Daniel vai e interpreta o sonho, puxa, é o livro dos sonhos, né? É o livro da revelação também, não, tirando o apocalipse, que o apocalipse é conhecido como o livro da revelação, mas aqui o livro dos sonhos, eu pensei, que livro dos sonhos? Aí, quando chegamos ali no capítulo 6, aqueles três homens vêem que Daniel, ele é colocado ali como um dos governadores, é isso, e que se sai bem, se sobressaía, não era corrupto, não era ladrão, era um homem justo, ficaram com inveja dele, vamos armar alguma coisa, mas espera aí, mas para pegar ele nos negócios do rei, nós não podemos, não tem nada, vamos pegar ele no Deus dele, aí fizeram que o rei sancionasse um decreto e assinasse, ou seja, selando com seu anel, porque sabia que Daniel era crente e não ia deixar de orar, a Bíblia diz que quando Daniel soube desse decreto, ele foi para o seu quarto e foi orar, e a Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia, ele não se importou com isso, porque ele era crente, ele era servo do Deus vivo, ele sabia quem ele servia, ele conhecia o Deus, que ele estava na presença e sabia qual era a origem desse Deus, lançaram ele, pastor, lançaram ele, igreja, na cova dos leões, aí o rei queria lá salvar, mas não podia, porque ele mesmo assinou o decreto, mas a Bíblia diz que o rei entrou no quarto, não quis nada, ficou lá quieto, jejuou, orou, pedindo ao Deus e Daniel para que livrasse ele, e quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que ele chegou até a cova, diz Daniel, porventura o teu Deus te salvou, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou um anjo aqui, e fechou a boca dos leões, ó glória, aí o rei Dário pega, manda pegar os homens que acusaram e joga lá, a Bíblia diz que nem antes dele chegar ao chão, os leões já tinham quebrado todos os ossos dele, que Deus maravilhoso, que Deus, que Deus é esse, é um Deus poderoso, aí no versículo 27 aqui do capítulo 6, ele mesmo, o rei Dário, ou seja, deixa eu ler um pouquinho aí para cima, vou ler do 25, então o rei Dário escreveu, o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em todas as terras, paz, ou seja, multiplicada, faço um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre o seu reino e não será destruído o seu domínio, não terá fim, aí o versículo 27, onde nós queremos ler, diz assim, ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, aleluia, foi ele quem salvou, ou seja, ele quem livrou a Daniel do poder dos leões, que Deus é esse, é o mesmo Deus que eu e você estamos servindo aqui hoje, é o mesmo Deus que nós estamos adorando neste lugar, é o mesmo Deus que nós viemos para conhecer, é o mesmo Deus que aqui hoje nós viemos para colocar a nossa adoração diante dele, o nosso louvor, a igreja já louvou, já prestou um culto de louvor a Deus, a igreja já adorou, se você não adorou, perdeu tempo, adore agora, a igreja já adorou, já louvou a Deus mas que Deus é esse? É o mesmo Deus que livrou Daniel das covas dos leões, é o mesmo Deus que o rei Dário reconheceu a sua soberania, é o mesmo Deus que interpreta sonhos, é o mesmo Deus que fala comigo e fala com você através da sua palavra, é o mesmo Deus que envia anjos no nosso leito, quando nós vamos dormir, para nos guardar, para nos livrar e para tirar, aleluia, todo o sofrimento e mandar embora, tudo aquilo que o adversário da minha e da tua alma ele tenta colocar nas nossas vidas, todo o investimento do diabo, ele joga por terra, porque ele é o Deus vivo é o Deus do céu, é o Deus que está presente neste lugar, é o Deus que vê tudo, conhece tudo, é o Deus que sonda o teu coração esse é o Deus que nós servimos, um Deus que quando nós estamos aflitos com o coração triste e abatido ele envia auxílio, ele envia auxílio para as nossas vidas mas isso é só as suas palavras, não, não são, é a palavra de Deus no Salmo 57, versículo 3, a palavra de Deus diz assim ele dos céus envia o seu auxílio e me livra ele dos céus envia o teu auxílio, ou seja, envia anjos para nos livrar e eu quero, aleluia, a começar a dizer, a pregar esta palavra, levando isto lá para o começo da Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, ali a Bíblia nos conta uma história do povo que saiu do Egito daquele povo que saiu da escravidão de Faraó e começou a seguir a Moisés aleluia, a Bíblia nos conta neste versículo que eles caminhavam e quando eles chegaram ali as proximidades do mar ou seja, ali quando eles souberam que o Egito vinha atrás deles que o Egito vinha ameaçando de morte eles murmuraram a Moisés, disseram Moisés porque tu tiraste nós de lá da terra do Egito porventura não há sepulcro para nós lá porque morremos aqui no deserto é melhor, aleluia, com que nós ficássemos lá servindo ao Faraó e eu quero dizer uma coisa para você você não é escravo você não é escravo Deus libertou você na cruz do Calvário Jesus Cristo deu a vida dele comprou a tua alma com sangue pagou um preço caro então, irmãos, não volte para o Egito não volte para o Egito aleluia começaram a murmurar começaram a indagar com Moisés e Moisés, aleluia quem sabe naquele momento ele falou com Deus disse Deus, o povo murmura Deus, o povo quer voltar para o Egito aí quem sabe Deus manda uma resposta e diz Moisés eu vou te dar uma notícia fala para esse povo aí, aleluia diz para esse povo aí e Moisés então no versículo 13 em diante Moisés então diz para o povo aleluia olha aí Deus diz assim respondeu assim o povo não temais aquietai-vos e vem de um livramento que o Senhor hoje vos fará e o Egito que você vê hoje nunca mais tornarás a ver de novo aleluia e a Bíblia diz o Senhor peleja as tuas guerras o Senhor peleja a tua batalha e porque tu quer voltar para o Egito porque tu quer voltar para lá varão porque tu quer voltar para lá porque você fica aí falando não eu não vou mais na igreja eu vou sair da igreja eu não quero ir na igreja eu não quero mais viver aleluia nos braços de Deus eu vou voltar para o Egito porque lá tem cebola porque lá eu trabalho eu quero falar para você Deus não quer te dar cebola Deus quer te dar picanha Deus quer te dar contra filé Deus quer te dar uma moradia justa meu Deus o Senhor peleja as tuas batalhas irmão e vós calareis entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor Deus e Ele tudo fará por você não desista não volte para o Egito você pode até estar pensando aí no seu coração eu vou sair da igreja eu vou voltar para onde eu vim eu vou voltar para lá porque lá era melhor lá tinha festinhas lá tinha coisa e tal parari parará mas eu quero falar uma coisa para você isso que você viu lá Deus tem coisa melhor para você Deus não quer te condenar Deus quer te salvar Deus quer te libertar não dê ouvido ao mundo o mundo está aí para te enganar o mundo veio Ele está aí para roubar a tua fé matar a tua crença para dizer para você que você não é nada para dizer para você que você está derrotado é mentira do mundo é mentira de Satanás porque Deus tem vitória para você Deus vai dar livramento Deus vai livrar Deus vai livrar você das garras deste inimigo quantos crê nesta palavra joga tua mão para o alto e dê glória aleluia 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 Deus livra os egípcios os egípcios que vós vê hoje nunca mais tornerás a ver o que que Deus fez o povo diante do mar não tinha por onde correr para frente o mar do lado não tinha saída montanhas talvez para trás faraó com seu exército Deus deu escape irmão Deus deu abrir o mar fez uma avenida no meio do mar o povo passou aleluia e Deus vendo o povo passar falou vai meus filhos atravessa do outro lado porque aquele povo não vai passar aqui eles não passam este povo é meu e eles não toca porque eu sou o Senhor teu Deus oh glória o rei Dário diz que ele livra e ele livrou esse povo das mãos de faraó livrou Daniel dos leões aí o rei Dário também falou que ele salva quando nós falamos de salva salvar salvação Jesus quer salvar a todos não é só um e nem dois Jesus ele quer salvar todos no geral atos 16 e 31 está dizendo crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa o Senhor não quer salvar só você ele quer salvar todos e o Senhor ele tem salvado sabe por que irmãos eu começo a pensar eu começo a ver no nosso meio às vezes pode até ter ou talvez pode não ter mas eu conheço muitas pessoas que viviam nas drogas que viviam no mundo do crime que viviam na prostituição e hoje é salvo em Cristo Jesus conheço muitas pessoas que viviam com uma arma na mão escravo do diabo matando roubando e assinando o seu decreto de condenação drogados viciados na droga também assinando o seu decreto de condenação prostituindo também assinando o seu decreto de condenação homens e mulheres que viviam dentro de um centro de umbanda de candomblé de mesa branca ou direita ou esquerda mas eu sou de mesa branca não importa o cão o satanás o diabo o chefe da máfia é o mesmo só muda o nome estava condenado ao sucesso mas a bíblia diz a bíblia diz livro de lucas capítulo 19 versículo 10 e o filho do homem veio salvar o que se havia perdido o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e hoje nós vemos estas pessoas dentro da igreja não é usuário mais não rouba não mata não prostitui aleluia aí as pessoas lá de fora olha pra você que está dentro da igreja que vivia nessa situação e hoje é salvo em Cristo Jesus e te critica é fez o que fez e está escondendo atrás da bíblia graças a Deus que você está escondendo atrás da bíblia porque assim o diabo não te enxerga mais o diabo não te vê mais ele perdeu você de vista e Jesus ganhou a tua alma meu Deus aleluia Jesus aleluia louvado seja e quando nós começamos a entrar no meio do evangelho quando nós começamos a estar no meio da igreja quando nós já fomos aleluia por Deus livres e por Deus já estamos salvos do pecado salvos das mãos do diabo aleluia nós começamos a entender aquilo que é de Deus que é a palavra de Deus e aí então nós passamos a adquirir confiança na palavra de Deus nós passamos a acreditar na palavra de Deus nós passamos a desejar em nossos corações em ouvir a palavra de Deus e esse desejar esta confiança simplesmente é fé que nós estamos encontrando e a bíblia diz no livro de Marcos capítulo 10 e no versículo 52 disse-lhe Jesus a tua fé te salvou enquanto você estiver crendo na palavra de Deus enquanto você estiver crendo na promessa de Deus enquanto você estiver crendo aleluia nesses irmãos que caem de paraquedas aqui em cima do altar para falar de Jesus para você você pode ter certeza de uma coisa você está salvo você está nas mãos de Deus você está na direção de Jesus você está debaixo das asas do onipotente o altíssimo Deus de vitórias aleluia oh glória esse é o Deus que nós servimos Deus que livra um Deus que salva e um Deus que realiza ou seja que faz sinais se nós olharmos para a palavra de Deus no livro de Marcos no capítulo 16 a partir ou seja do capítulo 16 a partir do versículo 14 o Senhor Jesus envia os seus discípulos a pregar o evangelho após a sua morte após a sua ressurreição a Bíblia diz que Jesus apareceu quando os discípulos estavam sentados à mesa então Jesus chegou apareceu ali e dá uma ordem para ele e depois todo mundo ir pregar o evangelho aquele que crer e for batizado será salvo mas aquele que não crer será condenado talvez ali ele falando dando uma ordem talvez ali os discípulos dizendo olha Senhor nós até podemos ir pregar mas nós não sabemos se isso vai dar certo porque nós não somos o Senhor o Senhor é mestre nós somos discípulos é a mesma coisa eu falo para vocês aqui hoje nós temos que pregar o evangelho não espere do pastor não espere do presbítero não não eu não vou pregar quem tem que pregar o pastor não Deus te deu uma ferramenta para você usar a tua boca Deus te deu uma ferramenta use pregue porque é ordem de Jesus ir por todo mundo e pregar o evangelho é ordem do Senhor Deus quem sabe ele dizendo estas palavras para Jesus quem sabe ele dizendo Jesus não vai dar certo esse negócio não vai funcionar aí o Senhor Jesus fala olha discípulos peraí para um pouco vocês viram o que eu realizei eu vi mestre vocês viram aquelas coisas que eu fazia quando eu curava quando eu libertava vocês viram que sinais maravilhosos que coisa linda é verdade Jesus então aí eu quero eu quero dizer para você livro de Lucas capítulo capítulo 16 o versículo aleluia e o versículo 17 o Senhor Jesus talvez olha para os discípulos e diz assim não temas meus discípulos não temas estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas olha que maravilha em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas então não tema igreja não tema corpo de Cristo pregue a palavra expulse o demônio e deixa Deus te usar não seja tímido não seja tímido não perca a oportunidade de falar de Jesus não perca a oportunidade de dizer Jesus cura Jesus liberta e Jesus leva para o céu não perca aleluia porque estes sinais vão te acompanhar se você crer vai te acompanhar não irmão o que é isso o cara está ali meio que endemoniado não vou pôr a mão não a Bíblia está falando expulsarão em meu nome e o que mais a Bíblia diz se impor as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados curados essa é a autoridade que Jesus te dá essa é a autoridade que Jesus te dá a igreja não temas em pregar a palavra em orar pelas pessoas não temas porque Deus te usa irmão não, não vou ô fulano vem pregar ou seja vem orar pra mim na minha casa ai eu vou chamar o pastor porque eu não vou não vai irmão vai vai Jesus está te capacitando Jesus está te dando autoridade pra isso Jesus é grande Jesus é luz Jesus é luz e o que tem a ver isso Jesus é luz e o diabo é treva o diabo é treva e Jesus é luz então a luz vence as trevas mas como você sabe disso irmão é simples Dinei apaga as luzes aí pra mim tudo apaga tudo tudo apaga tudo apaga tudo apaga tudo apaga aí puxa está escuro esse é o mundo que o diabo vive e é o mundo que Satanás ele quer levar você pra escuridão pra cegar o seu caminho pra não deixar você enxergar aquilo que Deus tem pra você esse é o mundo que ele quer levar você irmão atrapalhar ofuscar tua visão ele vive tentando isso mas quando o senhor Jesus chega Jesus é luz quando o senhor Jesus chega olha o que ele faz com o diabo acende tudo de novo acende aí irmãos cadê o diabo cadê o diabo foi dissipado foi mandado foi mandado de volta pro inferno foi mandado de volta de onde ele pertence Jesus chegou a luz brilhou você enxerga de novo você está vendo onde você pisa aleluia você está vendo aonde você vai então vigia pra que não caia em tentação não é? é bem óbvio simples assim e objetivo e aí? ide por todo mundo e pregai o evangelho em meu nome disse o senhor Jesus expulsarão os demônios falarão novas línguas e se pôr a mão sobre enfermos ficarão curado quem está garantindo isso? é o presbítero? não é Jesus é a palavra de Deus é a luz da palavra aleluia ainda assim quando ele diz isso para aqueles discípulos às vezes o discípulo ainda quer questionar mas senhor ele diz peraí salmo 81 versículo 10 diz assim eu sou o senhor quem sabe Jesus falando eu sou o senhor que te tirei da terra do Egito ou seja eu sou o teu Deus que salvei o teu povo da terra do Egito para que você estivesse aqui agora vem o bom ele diz assim abre bem a tua boca que eu a enxerei ó glória abre bem a tua boca então irmão quando você for pregar quando você for orar quando você for expulsar o demônio só abre a boca e deixa Deus te usar deixa o Espírito de Deus agir na tua vida dá liberdade para o Espírito dá liberdade para que Deus possa trabalhar na tua vida às vezes tem muita gente aqui mesmo no banco ah mas isso é aqui não sabe por que Deus não fala com você sabe por que Deus não te usa sabe por que Deus não te revela porque você não dá lugar porque você não abre o teu coração para Jesus é olha aí tem gente abrindo o coração para Jesus agora tu chega aí e fica que nem um como dizia o Marco Feliciano né língua de aço boca de ferro como é que é língua de concreto como é que ele falava pastor boca de ferro língua de aço ó aí não tem jeito de Deus aí não tem jeito nessa igreja não tem jeito de gente são cruz então vamos dar lugar irmão tem que dar lugar irmão é ah não não vou dar lugar não não vou dar glória a Deus não porque eu tenho ética você conhece a palavra ética você sabe o significado dela essa igreja é uma igreja família cristã mas é uma igreja pentecostal é isso pastor é pentecostal então uma igreja pentecostal é uma igreja barulhenta igreja pentecostal é a igreja que dá glória agora o significado da palavra ética é comportar-se ou seja portar-se com igual o ambiente que você está estou errado? falei que ele é seu não certo então nós estamos aonde numa igreja pentecostal então o glória tem que subir o aleluia tem que subir para que o fogo desça na igreja para que o fogo desça no teu coração o glória tem que ir para Deus aleluia para que quando nós começamos a agir desta maneira glorificar a Deus exaltar a Deus o Deus dos sinais vai entrar em nossas vidas e realizar sinais nas nossas vidas assim como realizou na vida de Daniel exato nós temos que glorificar Deus irmão está com vergonha de dar um glória não precisa de dar glória alto dá um glória baixinho pode dar um glória baixinho glória a Deus aleluia Deus está te escutando dá um glória baixinho dá um glória é já ouviu falar aquele velho ditado onde tem fumaça tem fogo quando você começa a dar um glória baixinho baixinho ai glória a Deus aleluia baixinho daqui uns dias irmão do céu tu vai estar um irmão sem vergonha dando glória chorando ai meu Deus a maquiagem vai escorrer tudo no rosto vai descer do salto aleluia os irmãos vão sortar a gravata vai abrir em cima porque está com calor porque o fogo vai queimar o fogo vai arder aleluia a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar livro de Levíticos mas para que o fogo arda continuamente sobre o altar tem que ter madeira tem que ter combustível tem que ter combustão aleluia para que o fogo pegue e como nós vamos fazer estas chamas arder dando glória e aleluia dando glória e aleluia o fogo vai pegar aleluia aí quando nós começarmos jazir dessa forma as maravilhas de Deus vai começar a aparecer na minha e na tua vida sabe por quê porque você vai orar você vai pregar você vai expulsar o demônio pessoas vão ser livres através de você vidas vão ser restauradas através de você macumbeiros vão ser reformados assaltantes vão sair da vida do assalto pela tua oração prostitutos prostitutas vão parar de se prostituir porque você orou e repreendeu a pomba gira eita glória a Deus o espírito das drogas que agia na vida do irmão da irmã você orou repreendeu expulsou através da autoridade de Jesus então as maravilhas de Deus vai começar a aparecer aleluia e o povo vai dar glória porque Deus opera milagre sinais e maravilhas no nosso meio eita Jesus tremendo é Deus você vem aqui esperando alguma coisa de mim hoje você não vai levar nada mas se você vem aqui buscar de Deus eu posso garantir para você que Deus está falando com você aqui hoje Deus está te encorajando nesta noite para ter mais sucesso nas tuas orações para ter mais sucesso aleluia com seus familiares para orar para convidá-los para vir na igreja sem ter vergonha de chamá-los para vir para a igreja a Bíblia nos diz em Romanos 8 capítulo 1 nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus então se você está em Cristo Jesus não tema porque não há condenação para você é só glória e aleluia pregar e orar glória e aleluia pregar e orar chamar e convidar o povo para vir fazer parte deste reino que você faz parte o reino dos céus o reino de vitória um reino vitorioso um reino que tem um rei que não perde batalha quando ele entra na guerra é para vencer quando ele entra na luta pode ter certeza é vencer ou vencer ou vencer aleluia 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 é isso Deus que nós pregamos para você irmão graças a Deus que aqui nessa igreja não tem aquela coisa de subir aqui e ficar fazendo rodeios nós pregamos a palavra pastor tem quantas teologias quarta vez já quarta vez já está fazendo a teologia mas não fica com aquele negócio aqui em cima de parari parará bebê bebê não ele prega ele sobe aqui ele fala da bíblia ele sobe aqui ele fala da palavra aqui nós não enchemos linguiça não irmão tudo que eu falei para você você que gravou pega filmar e depois está tudo na bíblia essa é uma mensagem cristocêntrica começou a falar difícil não irmão não começou a falar difícil é uma mensagem onde Jesus é o centro dela essa é uma mensagem que Jesus está no centro e aqui todos os dias tem mensagem cristocêntrica todos os dias é pregado bíblia louvado seja Deus Deus livra Deus livrou o povo o povo de faraó livrou Daniel do leão Deus salva aleluia Deus salvou a mim Deus salvou a mim salvou você trouxe para cá salvou Daniel das garras do leão aleluia Deus fez sinais na minha vida graças a Deus e eu tenho certeza que ele operou sinais da tua vida também porque senão você não tinha vindo para cá e Deus fez maravilha na minha vida e quer fazer na tua também ele quer fazer na tua também ele só está esperando você falar Deus estou aqui me usa estou à sua disposição estou aqui meu Deus à tua disposição me usa do jeito que o senhor quiser eu tenho certeza que um dia quando o pastor estiver orando na madrugada porque ele ora você talvez dorme babando ele está orando por você aleluia onde ele estiver orando falando de você Deus vai falar com ele está vendo aquele servo aquela servo aquele membro aquele membro aleluia que está lá como ele disse entra lá no banco assim 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 estou vendo pega ele põe ele lá naquele lugar tal 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 ele vai fazer o que Deus mandou mas por que Deus mandou porque você está na direção de Deus na direção de Deus se não estiver na direção de Deus não vai a lugar nenhum você não vai sair do banco me desculpe e é bem arriscado do banco você não voltar mais por que? porque não está crendo na palavra de Deus as trevas tem dominado mas quando nós começamos a entrar na presença de Deus e deixar Deus usar acreditar na palavra e dizer Deus eis-me aqui usa-me do jeito que tu queres aí então Deus vai mover céus e terra por sua causa é será que vai? vai vocês já ouviram falar de Jericó? vocês já ouviram falar que o exército de Israel entrou na cidade de Jericó matou todo mundo destruiu todo mundo dá uma mensagem boa ali mas eu nunca vi ninguém pregar o seguinte a Bíblia diz que entrou tirou matou todo mundo e salvou Raab tirou Raab eu costumo ver assim pastor o alvo de Deus não era Jericó eu já preguei essa mensagem o alvo de Deus era Raab mas porque era prostituta era mas o povo de Deus tinha que passar por ali o povo de Jericó tinha medo do povo fechar as portas aí quando Josué enviou os espias lá a Bíblia não diz que aquela mulher rejeitou era uma prostituta mas a Bíblia diz que quando aqueles espias chegaram lá ela já foi logo falando conheço bem o teu Deus sei que ele abriu o mar vermelho não há Deus em cima do céu embaixo da terra igual o teu Deus conheço bem esse Deus e quem sabe aquela mulher já tinha no seu coração um desejo de servir ao Deus de Israel mas o que ela estava precisando do empurrão não é? e aí seu irmão tua irmã tua tia tua avó tua mãe ah não sei o irmão de Ney acabou de falar para mim estou chamando meu irmão está quase vindo não desista um dia ele se rende você tem chamado o teu parente às vezes ele olha em você e fala poxa vida está indo na igreja o cara ali bacana mas não tem coragem de vir não é pastor não tem coragem aí você chega lá como quem não quer nada fulano vamos lá comigo hoje eu te levo eu venho te buscar aqui te levo e te trago de volta não precisa nem ser gastar o seu combustível eu venho buscar você ah irmão mas mora lá do outro lado de Bauru perto de Marília não tem problema sua gasolina vai render no tanque às vezes a pessoa só precisa de um empurrão e você deveria empurrar ele para a presença de Deus tu está marrom acorda nele e está puxando para dentro do buraco mas o nosso Deus é um Deus que livra que cura que sara que restaura que multiplica e que dá vitória eu quero parar eu quero